Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Português Fácil. Ó, último de festa, meu amigo, saiu, então você tem que cantar. Se inscreve! Pode ir acelerando. Se inscreve! Se inscreve no arraba! Se inscreve! Meu amigo, se inscreve no canal. Ah, para saber o que eu vou se inscrever? Já passei. Ah, meu amigo, para você continuar sempre, sempre, sempre melhorando em língua portuguesa. Porque agora você vai à faculdade, você vai fazer seu concurso, vai continuar no seu serviço aí. Ou melhor, vai dar um salto no seu serviço aí, melhorando cada vez mais o emprego. E por isso, você precisa da língua portuguesa. Bora começar, então? Vamos lá! Galera, saiu o resultado do Enseja. E o foco do vídeo é comentar para você o seguinte, como foi a prova que eu fiz? Ah, professor, mas você é professor. Não, vamos lá. Qual foi a estratégia, pessoal? No dia da prova, você sabe, nós, professores, fomos fazer a prova também para acompanhar como que estão sendo as questões, como que essas questões estão acontecendo, o que é que está aparecendo. Nós estamos no caminho certo para essa aprendizagem? Como é que é? Já que o Inep, infelizmente, não disponibiliza essa prova para a gente. O que eu fiz, galera? A prova de língua portuguesa, eu fui olhando a questão. Então, é a letra A? É. Vou marcar qual? A B. É a letra B? É. Vou marcar qual? A C. É a letra C? Vou marcar qual? A D. A última. É a letra D? Vou marcar qual? A A. Então, eu fiquei marcando tudo o contrário. Eu vi que era a resposta certa, eu marcava a outra. Por quê? Porque o ano que vem, eu preciso fazer essa prova de novo. Então, o objetivo não era passar nas questões do eixo de linguagens, ok? Linguagens é composta por quê, pessoal? Pelas questões de X, você precisa tirar 100 pontos nas questões de X e precisa tirar pelo menos 5 na redação. Se você não conseguir a nota em um dos dois, vai ter que fazer no outro ano novamente linguagens. Ou seja, não atingir os 100, tá? Mas, conseguir os 5? Puts, por não ter conseguido aquele 100, você faz de novo no outro ano. Ah, passei nas questões de X, mas não atingir os 5 pontos? Puts, no outro ano você faz de novo, mas vem comigo. Então, eu não fui bem na de X aí pra deixar o ano que vem eu fazer novamente. Mas, na redação, o que eu fiz? Eu organizei de um jeito básico. Qual é o jeito básico, professor? Do jeito que eu ensino. Então, eu não dei o melhor de mim. Eu não dei uma alta performance do professor de redação, do que se espera de alguém que é formado em letras. Eu não fiz isso. Por quê? O objetivo era verificar, medir ali essa balança, verificar se aquilo que eu estou passando pra você, se aquilo que eu passo como básico, e vocês falam assim, nossa, professor, professor, close, professor, é só isso que eu ia fazer? Professor, não vai dar ruim isso aí, não? Tem gente que às vezes ficava, quando tava treinando comigo, que falava, professor, só desse jeito, você tem certeza, professor? Mas eu tô errando ortografia, eu tô errando acentuação, professor. Você tem certeza que vai dar certo? Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz o básico, o básico daquilo que eu acredito que é necessário pra você ter uma boa nota. E qual foi a minha nota? Qual foi a minha nota, ó? 8.8. Você deve falar assim, nossa, professor, eu fui melhor que você. É isso aí, galera. Que bom que você foi melhor que eu. Ah, professor, eu tirei 5. Gente, show de bola. Até porque no seu certificado não vai estar escrito. Conclusão do ensino médio. Tirou 10 na redação. Tirou 7. Tirou 5. Não, o que importa é que você concluiu. Então, tirou 5. Tirou 6. Tirou 7. Não importa. Que bom que você conseguiu atingir uma boa média. Bom, agora vamos lá. Assunto principal do vídeo. Como que eu organizei a minha redação para que eu tirasse esses 8 pontos aí. 8.8. Mas vamos colocar esses 8 pontos. Primeira coisa, ó. Dica básica. Até para quem já está aí no ENCEJ 2020. Quatro parágrafos. Eu preciso que o meu texto esteja dividido em quatro partes. Essas partes, elas precisam ser introdução, ok? Dentro da introdução, eu tenho que ter uma frase que demonstra aquilo que eu vou defender, ok? Depois, segundo parágrafo, um argumento, ou seja, um motivo, tá? Que eu vou defender aquela minha frase anterior. Lembra que eu terminei a introdução defendendo algo? Então, eu tenho que dar um motivo para defender aquela frase. Terceiro parágrafo, outro argumento, tá? Para defender a minha ideia. E a conclusão, eu faço a proposta de intervenção. Eu tenho que propor algo para diminuir, para amenizar esse problema. Aquele problema que está sendo discutido na prova, fechou? Então, o primeiro passo é dividir o texto em quatro parágrafos. O cara tem que olhar o texto e falar assim, nossa, eu estou enxergando tudo. Outra coisa que eu fiz, tá? Eu tenho que entender o que colocar em cada parágrafo. Não basta dividir o texto em quatro partes. Por isso que eu falei para vocês o que eu devo colocar em quatro parágrafos. Duas coisas já importantes. Terceira coisa que ganha nota de graça. Como que começa o segundo parágrafo? Primeiramente. Por que que eu começo com primeiramente? Porque é o primeiro argumento. Como que eu começo o terceiro parágrafo? Além disso. Por quê? É o meu segundo argumento. Ou seja, além daquele primeiro, vou dar mais um. Como que eu começo o quarto parágrafo com? Portanto. Para eu partir para a minha conclusão. Beleza? Então, só o fato de eu decorar. Primeiramente. Além disso. Portanto, na conclusão. A gente fez até musiquinha. Só o fato de eu usar isso aí, eu já garanti quase dois pontos. Por quê? Porque tem um critério que vale dois pontos que chama coesão. Ou seja, a ligação entre os parágrafos. E outra coisa também que é muito importante que me fez aí ganhar dois pontos de graça. Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Foi a proposta de intervenção. Só o fato de você lembrar aí que no último parágrafo você tem que propor alguma coisa, você já está ganhando um ponto. Tá? Quase dois ali. Por quê? Porque, gente, colocar na conclusão, colocar no último parágrafo uma proposta de intervenção, vale dois pontos. Tem gente que não coloca nada, tem gente que não coloca nenhuma sugestão. Perdeu dois pontos. E aí, aquela parte tão temida que é a ortografia e a acentuação, o que acontece no texto todo, só vale dois. Então, na minha redação, foram essas partes que eu fiz basicamente. Agora, o que eu zoei na minha redação? Eu errei a acentuação. Eu errei a ortografia mesmo. Eu rasurei a palavra do jeito que não pode rasurar. O jeito certo de rasurar é só passar um traço. Mas eu rabisquei. Tá? O que mais que eu fiz? Então, por isso que eu perdi uns pontos. Meu, eu... Ah, eu não usei as alinhas completamente, deixei uns espaços. Ah, não estou a fim de separar em sílaba, não. Ah, vou lá pra baixo. Aí, eu ia lá pra baixo. Mas, meu texto tinha os quatro parágrafos. Tinha a introdução, argumento 1, argumento 2, conclusão, tá? Eu errei em alguns sentidos, deixei algumas frases ali sem os sentidos. Então, por isso que minha nota, ela não avançou. Mas, fazendo o básico, meu amigo, você consegue aí sim tirar uma boa nota. Veja, eu tirei oito. Tá? Ó, cinco. Parece que vai dançar, né? Vá. Cinco, seis, sete, oito. Ó, três pontos de diferença, meu amigo. Três pontos de diferença daquilo que era o básico. Tá? Então, fique tranquilo. Você que está assistindo esse vídeo, tá? E terminou já a ONC, já conseguiu aí tirar sua boa nota na redação? Copia o link, por favor, e manda pra alguém. Pra se sentir tranquilo e ver que é fácil tirar essa nota na redação. Pra você, então, que já está assistindo esse vídeo e já está pensando em ONC 2020, vem comigo, porque realmente as coisas acontecem. Redação tem segredo, sim. Só que o segredo não é complicar a vida do aluno. O segredo não é ficar achando que você tem que virar escritor. O segredo é, joga fácil, joga simples, mas principalmente, joga comigo, porque aqui é fácil mesmo. Curtiu o vídeo? Deixe seu comentário. Like, like, like. Eu sou o professor Tiago Buranello. Siga-me nas redes sociais, arroba, Tiago Andenai no Buranello. Até o próximo vídeo. Beijos e abraços e tchau!